No último dia da Rio Mais 20, manifestantes da Cúpula dos Povos lançaram uma pergunta. Quais seriam os temas mais importantes sobre meio ambiente em uma conferência daqui a 20 anos? Veja as respostas no Outro Olhar de hoje. A produção é da Bem TV. Eco 92, 20 anos depois, Rio Mais 20. Como estaremos numa possível Rio Mais 40? Um mundo mais sustentável, mais ecológico, as pessoas mais conscientes. Eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de terem onde morar, de poder ir e voltar para casa, de poder ter emprego, de poder ter alimento, de poder beber água. Seria principalmente a questão da igualdade social. Eu gostaria que fosse realizado tudo que está sendo proposto nessa Rio Mais 20. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim. É uma coisa que não vai acontecer da noite para o dia. Eu acredito que a gente pode conciliar as duas coisas, a produção e a preservação. Como deve ser a Rio Mais 40? Olha, eu acho que ela deve ser mais transparente acima de tudo, ser mais aberta para a sociedade. Porque o poder está muito centralizado na mão de quem tem. Tomara que não tenha, né? Cada pessoa que está aqui hoje, ela acredita de certa forma que daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, o mundo vai ser bem melhor do que a gente encontra hoje. A gente tem que construir através de luta, através de discussões. Eu tenho esperança que isso pode acontecer sim.